Olá, tudo bem? Hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre atletismo, na verdade, na modalidade do lançamento de disco. E após as imagens que eu vou colocar para vocês, eu irei ensiná-los como fazer um disco, como confeccioná-lo com um material muito simples. Conheça agora o setor do lançamento do disco, a gaiola do lançamento do disco, o funil para a queda do disco e o círculo para o lançamento, com 2,5 metros de diâmetro. Agora eu mostrarei para vocês como eu confeccionei o disco para poder ser utilizado nas aulas de educação física. E estes são os materiais. Algumas folhas de jornal ou revista, pedrinhas, 2 frotinhos de papelão e uma fita crepe. O primeiro passo é colocar as pedrinhas dentro da folha e amassar, fazendo várias bolinhas. Após isso, colocaremos todas essas bolinhas dentro do pratinho de papelão. Em seguida, tampamos com o outro pratinho. E para finalizar, envolvemos toda a borda com uma fita crepe. Está pronto! Podemos utilizar agora em aula. E aí O que é isso? O que é isso?